Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça. Esse é o Drops do Senna. Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Caio, este é o Canal Senna. Este é o Drops do Senna, local que a gente usa de mesa de boteco para debater os principais acontecimentos da semana e, quiçá, do mês. Se você está chegando aqui para ouvir esse podcast, que não é como os outros aí, igual os idiotas do tipo o Flow ou também do Podpac, eu nem vou falar tão mal, mas o Flow é a referência de podcast merda. Então, se você não quiser ficar só na merda desses podcasts bostas, que são vários adjetivos negativos para falar desse pessoal, fica com a gente aqui nesse Drops. Ajuda a compartilhar o conteúdo do Drops. Aqui a gente tem algumas opiniões um pouquinho menos merda do que esses cidadãos. Se você quiser, você pode se inscrever também no canal, que é uma coisa que todo mundo faz, é o mais padrão. Se você for ainda mais solidário, você pode também apoiar o Senna financeiramente, que é algo importante para a gente aí. Está chegando o final do ano, a gente vai para talvez o quarto ano, ter três anos e meio de Senna aí, se eu não me engano. Não sei contar aqui ao certo, mas eu imagino que seja algo nesse sentido. Então, se você quiser apoiar a mídia independente, por favor, vai na descrição desse vídeo aqui e veja como realizar um apoio financeiro. Beleza? Para eu chamar meus amigos e minhas amigas, na verdade é meu amigo e minhas amigas. Aqui é Silene, Gui Elias, grande Gui, e é a Nata, que está na parede, aqui atrás, como sempre. Primeiro, vou falar com o senhor, tudo bem em que você está? Tudo certo, tudo nos conformes aí, mais uma participação ilustre aí nesse formato, que é sucesso, né? Sucesso em mais de 52 países aí. É, a gente vai tentar fazer ao vivo agora, lá no, ao vivo, modo de dizer, tipo, o Flow Podcast, todo mundo faz, até o Faustão vai entrar nessa porra, todo mundo, o microfone, a gente vai começar a fazer mais no estúdio. E aí, então, você vai ser tipo, você vai ser o Monarque ou você vai ser o outro cara que não é o Monarque, que eu não sei o nome? Você, Monarque, eu vou só dar o pio, merda. Tá bom, tá bom. Vou retroceder 100 anos, vou virar uma meba. Tá bom, tô ruim. Esse é o objetivo. Olha, eu posso dizer, só complementando a sua abertura, que eu estava vendo o Analytics do Senna, apareceu um ouvinte, um ouvinte, não, um espectador na China. Então, a gente pode falar que é o podcast de música mais assistido na China. Se tá na China, se tá na China, tá valendo. Você tá bem, Natália? Eu estou bem cansada, mas tá bom. Estamos aí seguindo. Essas duas últimas semanas foi só lançamento, atendimento de lançamento? Trabalhamos bastante. Estamos trabalhando aí horrores com lançamentos. Sir, você tá bem? Você tava desabafando aqui antes? Eu tava. Eu tô falando da chefa, como você tá, tá bem? Eu tô, tô bem. Eu queria fazer uma pequena adendo aí, parabenizá-los pelos lançamentos, gostei muito. Mandei já uma imagem curiosa para Caio, que bate com a imagem da Adele. Provavelmente ele vai botar aí na tela para vocês depois. Ele está de frente para a Adele. São grandes personalidades que estão lançando discos e músicas boas. E é isso aí, gente. A Adele, estão falando aí que ela plagiou o Martinho da Vila, né? Pois é, eu vi isso. Aí tinha vários memes falando que ela vai ter que pagar, vai ter que fazer mil coisas. Mas eu não vi o que é o plágio. Vocês chegaram a ver ou não? Eu não vi, mas eu não duvido, porque os gringos adoram copiar os brasicas. O Gui, você que é o sambista aqui, você viu esse plagiário? Eu vi, eu acho que é daquelas Mulheres, né? Que é uma das principais músicas deles. Mulheres. Que é um clássico. E é realmente bem parecido. É aquela coincidência que você fala, hum, tá muito, né? Ainda mais hoje na internet, né, cara? Uma coisa assim, isso acontecer quando você tinha que ter acesso ao disco, né? Hoje em dia é muito mais fácil você identificar e tudo mais. E essas melodias são muito, as melodias das músicas brasileiras são muito cativantes, assim, né? Os gringos adoram. É verdade. Eu acho que era mais fácil eu abrir o coração e falar, não, pô, me inspirei mesmo no Partido da Vila. A gente tem que embarcar no meme, porque você brincar de meme com brasileiro é foda. Você viu o cara do Todo Mundo Odeia o Cris até hoje, velho. Coitado. O cara não pode postar nada. O brasileiro não brinca em serviço nos memes. O pessoal tá enchendo o saco da Belly, né? Não sei se vocês viram, mas o pessoal tava pesando na Belly. E não pode, cara, nenhum famoso pode lidar com brasileiro na internet, porque ele tá ferrado pro resto da vida dele. Imagina, todo mundo odeia o Cris. O negócio passou a primeira vez, sei lá, em 2008, velho. A gente tá em 2021 e o cara até hoje... Eu sigo o ator que faz o Július lá, esqueci o nome dele. Terry Crews. Isso, o Terry Crews. Cara, ele não pode postar absolutamente nada. Nada. Sempre tem alguém com a bandeirinha do Brasil ou falando em português, chamando ele de grande homem. Sério, galera. Ou então falando que esse poste custou 3 dólares e 57 centavos. Isso, exatamente. Convenhamos, o Terry Crews faz parte do imaginário brasileiro tal qual Chaves. Porque ele também é um dos grandes protagonistas das branquelas. Ah, isso é verdade. Inclusive, eu me inspiro no Július. A minha família me apelidou de Július. Ah, é? Isso é muito fácil. Ah, é porque, ó. É porque, ó. A família aqui, todo mundo me chama de Július em casa, velho. É, imagino. Agora, pra manter uma tradição nova aqui, Gui, o que o senhor tem ouvido aí nas últimas semanas aí? Cara, eu ouvi o projeto novo do baterista do Surra, do Vitor, que ele lançou um projeto solo, né? Carreira solo aí. Ele saiu na frente na carreira solo, né? Eu que no Drops falei que ia lançar carreira solo. É mesmo, sei que você fez um bagulho lá, né? Ainda não fiz, ainda tô preparando. Mas ele veio, lançou na frente o Hipnose. Então, pra quem tiver curiosidade, hipnosepunk.bandcamp.com. Como todo som hipster, só tem no Bandcamp. Então, tá lá no Bandcamp. Então, quem quiser, gostei bastante. É meio que um punk rock lo-fi, assim. Ficou bem bacana. E aí o Vitor tá cantando também. Então, é bem legal pra quem tem... É, então, o Vitor agora é cantor. Então, quem tiver curiosidade, veja lá. Hipnose, gostei muito do projeto. E recomendo. Você, Ciro, o que você ouviu aí de bom? Pra variar, né? Tô ouvindo o Roski. Tava ouvindo uma banda chamada Vem.fm. Que é um... É... Esse é o nome estranho, mas esse é o nome. E eles têm bastante. Adivinha o quê? Inspiração do New Metal. Ah, sabia. Mas é uma banda de hardcore que tá estourando bastante lá fora. É muito boa. E, por incrível que pareça, esses dias também eu tava ouvindo os primeiros do Coxparrer e também Kamal ouvindo rap. Bastante rap essa semana. Rodrigo G. Revisitando os raps. É, os raps são importantes sempre pra dar uma relaxada. E você, Natália? O que você ouviu na semana aí? Eu ouvi pela primeira vez no fone, prestando atenção detalhadamente, na Master, que tá muito boa. Meus parabéns. O Mass Mental Devolution, de... Nada de ficar é o gosto. Porque nessas correrias eu não tinha parado pra ouvir. Você tinha ouvido... Dois anos com o disco aqui, ó. Dois anos, né? É que o Caio ficou ouvindo e tal, mas fazendo as coisas... Não, às vezes eu ouvia a Master, essas coisas. Eu já conhecia as músicas, mas eu não tinha parado pra degustar aí o álbum inteiro. Aí eu peguei o fone e comecei a ouvir, assim. Nossa, a Master tá de parabéns. O Hugo aí tá incrível. Tem uma... Acho que a... Ah, esqueci qual música aqui. A Master, ela anda, assim, no seu ouvir, parece que tá dando a volta na sua cabeça. É um negócio muito louco, assim. É uma experiência. Ouçam o Mass Mental Devolution, do Desalmado, com um fone bom. Eu ouvi também bastante, né? Porque divulgar o single da minha própria banda, né? O Apatia, que saiu o clipe. Que aí eu não aguento mais ouvir mais. Porque quando você lança qualquer coisa, é sempre assim. Você, tipo, fica na ansiedade. Aí quando você lança, você não aguenta mais. Você quer fazer outra coisa. Que eu ouvi compor música nova, mas... É isso. Aí eu ouvi isso. Aí eu anotei aqui alguns lançamentos que tiveram, que ficaram bem legais. Tem o Miner Monster, do The Misty, que a banda mineira aí tá de volta. Lançou esse single. Acho que vai ter um álbum completo mais pra frente. O som ficou bem bacana, assim, pra quem... Ficou tanto tempo, assim, em hiato. O The Misty já veio com os dois pés no peito. Saiu também o... O Mundo é um... Como que é? O Mundo é um Lugar Melhor Sem Você. Que é um som do Bong Brigade. Que é uma banda de hardcore skate punk. Acho que todo mundo é de Campinas, não tenho certeza. Que é a outra banda do Daniel E.T. Que é o ilustrador aí que todo mundo conhece pelo Muzzarellas, pelo Drácula, pelas outras bandas. Mas o Bong Brigade, que é essa outra banda dele, ele é bem legal. Tipo, acabou de lançar esse trampo também. E ouvi o Necro... Como que é? Necroprimata. É difícil de falar. Do Sangue de Bode. Aliás, quem ainda não viu ao vivo do Sangue de Bode aqui no Sena, já corre aí pra conferir que os moleques são bons. Muito influenciados pelo New Metal também. Ali é isso. Black Metal? Black Metal? Não, pior que tem sentido sim, tá? Tem sentido. Tem sentido em umas mudanças que eles fazem lá. Eu senti pelo próprio ao vivo. Enfim, na verdade eles nem são de Black Metal, né? Eles se intitulam Metal Extremo, porque eles fazem uma mistureba de várias coisas. Pra mim é um Black Metal com o vocal do Gangrena Gazosa. E acho que é isso só que eu ouvi. É esse lance de rótulo... Eu tô começando a me arrepender de ter rotulado a minha banda como o Grindcore, que agora virou qualquer coisa menos Grindcore e tá um desespero, porque ninguém sabe o que que é. Vai ficar uma bosta. Se fosse, sei lá, metal... Agora é uma banda de metal, pô. Banda de metal... Eu chamaria esse último disco de World Metal. É o metal mundial pra tocar nas rádios de metal aí. Rádio do Wacken. Rádio do Wacken. É, não, tipo Rádio do Wacken. Essas rádios europeias, porque na Europa tem muita... Tem, sei lá, na Alemanha tem muita rádio e tal. Eu acho que tá um som bem, assim, tá descendo macio. Sim, sim. Eu, essa semana aqui eu ouvi um disco que eu não esperava gostar dessa banda. Por acaso alguém viu... Se alguém acompanha a Natália, viu um meme aí, deu fazendo uma piada com o saxofone. Só que eu estava ouvindo um vídeo de um grupo chamado Imperial Triunfant. Não sei se vocês já ouviram. Eles lançaram um disco em 2020 chamado Alphaville. Alphaville. E é uma loucura do caralho. E tem um vídeo maravilhoso. Explica antes, antes explique o que que é a banda. É uma banda B? A banda de black metal com jazz. Basicamente isso. Mas não é bem black metal. É uma mistureba do caralho. Você que quer acompanhar essa banda, muitos já devem conhecer. Você já tá mentalmente equilibrado. Porque o negócio é meio estranho. Às vezes te incomoda. Se você é um cara que tem ansiedade, não é medicado. Eu não recomendo. Porque o negócio é muito bom, mas é muito frenético. Gatilhos. É, tem gatilho, assim. Eu tava ouvindo o Imperial Triunfant. Eu tava ouvindo de tabela o Rivers of the Hill. Não sei se vocês conhecem a banda. Não. É uma banda meio prog, moderna. Tem um anão. O cara é um anão, assim, ó. O vocal. Ele tinha uma barba. Ele parecia até um cidadão aí. Que eu não vou falar o nome. Lembra um pouco esse cidadão. Mas parece ser um pouquinho melhor do que esse cidadão. Mas é bem interessante a banda. Você vai gostar, viu, Sirene? Acho que você gosta dos lances mais modernos. O Doug também. É uma banda que aplica bem o saxofone. Os caras são muito loucos. E ninguém tá falando desse disco. Pra mim, já é um dos melhores discos do ano, assim. Mas por incrível que pareça... Tá estranho. Parece que todo mundo tá lançando disco. E ninguém fala nada. Não sei o que tá acontecendo, assim. Do tipo eu mesmo. O Desalmato saiu semana passada. É, mas duas semanas morreu. Acabou. Parece que tem três anos no disco. Não dá pra entender. É um movimento muito louco, assim. Tipo, o Surra lançou o EPzinho. Faz o quê? Um mês e meio, Gui? É, e já é antigo. Que agora a gente já vai gravar quatro sons novos. É muito louco isso, né? Parece que o tempo tá... É, então. É tudo bem que foi um EP de dez minutos, né? Tinha doze minutos, mas tinha dez minutos. Então a gente já tá... Mas eu acho que assim, tá muito volátil tudo. Assim, né? Eu acho que a era que a gente tá vivendo é tanta informação que a gente nem consegue assimilar. Então, até por isso que esses lançamentos mais curtos, agora com o Surra, a gente quer fazer mais lançamentos e em menos períodos de tempo entre a concepção, né? A composição das músicas e o lançamento. Então, a gente tá tentando fazer isso porque acredito que seja um movimento meio natural, né? E talvez outros estilos funcionem muito melhor que isso, né? Mas a gente tá vendo isso já transportado pro rock e outras vertentes, porque o consumo tá assim, né? Gui, eu vou colocar duas provocações aí pra você. Primeira, isso daí não vai virar uma padaria, tipo, vai acabar que vai ter uma queda de qualidade, porque você vai ter pouco tempo pra criar, né? Você não vai ter tanto tempo pra lapidar uma música, pra estar compondo um disco como ele deve ser feito mesmo, com atenção e tudo mais, com todos os processos e tal. E o segundo, como que você, agora com a volta dos shows, né? Tava vendo que a partir do dia 1º de novembro já pode voltar até show, mas eu acredito que só volte efetivamente a partir do ano que vem. Com a volta dos shows, como que vocês vão conseguir ter tempo? Porque o Surra é uma banda de estrada. É, então, mas assim, o que a gente tá sentindo, né? Sobre a qualidade é que muita coisa, a gente, não é porque você trabalhou muito mais tempo numa música, que ela necessariamente é muito melhor do que saiu de alguma maneira mais natural, pelo menos pro nosso estilo, e acredito que pra outros estilos isso funciona também. Acho que a composição, criação, tem muito de... Você aprende fazendo e você vai melhorando, então assim, o seu primeiro disco, você pode ter demorado um tempo bom pra fazer, mas o seu último disco, ele é sempre melhor do que o primeiro. E às vezes você fez a música e um dia gravou no outro e ficou muito melhor, porque você tem mais prática, né? Com a volta dos shows, realmente, a gente tá pensando, porque assim, o Surra é uma banda, assim, era frenética na estrada e quer ser frenética nos lançamentos. Eu acho que não vai dar pra ser os dois, né? Então acho que a gente vai ter que achar um equilíbrio, assim, mas a gente sente que novidade é sempre bacana, independente pra gerar assunto, pra fazer coisas e pra gente mesmo, né? Como a gente gosta de fazer várias coisas diferentes e tudo mais, aquele processo do disco, pra nós, ele é muito moroso, ele é muito gigante. O Caio sabe. Quando o disco sai, você já odeia o disco. Você já quer… Já quis terminar a banda cinco vezes no processo. Então a gente quer, tipo assim, puta, criou, achou legal, lapidou, fez uma pré legal, papapá, lança. Talvez não seja o melhor negócio do mundo, mas assim, vamos melhorando e vamos fazendo outras coisas, assim. Eu acho que tá mantendo a gente mais animado, assim, pra fazer as coisas. E é isso que a gente tá sentindo, assim. Tem que fazer esse trabalho. É que essa provocação vem muito na crítica aí que a galera tem da uberização da música, né? Que com as plataformas de streaming, você tem que estar sempre lançando alguma coisa pra os algoritmos te deixarem em evidência. E o processo criativo das bandas, geralmente, não é tão rápido assim, né? Pode ser, o caso de vocês é uma exceção, mas o pessoal, pelo menos demora um ano, né? Pra fazer um álbum completo, mas a provocação é mais nesse sentido, assim. Mas o que que você tem a dizer, assim, em relação, que o Surra já vem de uns anos pra cá, lançando várias coisas? É, na verdade, nós somos, a gente tem muito essa nação do algoritmo, mas a gente é muito golpista, né, no algoritmo. A gente lança CD ao vivo com as mesmas músicas, a remasteriza, joga mais música lá. Então a gente vai jogando, tipo assim, vai alimentando aquilo como uma fonte de renda pra banda, né? Então eu acredito que a gente tem ganhado relevância nos algoritmos, sem pagar um real e sem estar numa playlist de jabá, porque a gente tá em constante evolução e a gente entende que isso é bacana pra gente, pro nosso processo criativo. A gente gosta de ser uma banda ágil, né, em todos os sentidos. Pro nosso som funciona, porque ele é um negócio mais aquela catarsa, aquela loucura. Eu tenho certeza que outros estilos funcionam muito, muito diferente. Tem um processo de lapidação e tudo mais, mas a gente joga conforme o jogo, né? Então a gente não quer ficar milionário, mas assim, hoje o streaming pra gente é muito relevante, né? Hoje a gente tem até um... Acima da média, eu acredito, de pessoas que escutam no Spotify e tal, e a gente tá satisfeito com isso. Mas também é no nosso tempo, assim, não é um negócio que, tipo, ah, não, tem que fazer, porque a gente não cria essa pressão, a gente não tem gravador, então a gente quer ficar bem livre, assim, pra fazer essas coisas. Até aproveitando, então, o que a gente falou sobre som, e antes de entrar no papo de política, eu queria fazer uma pergunta para todos aqui. Já tá valendo voltar pra show? Eu, particularmente, esse ano não toco. A gente recebeu bastante convite pra shows e tal, mas eu ainda não tenho confiança, por conta, por mais que venha caindo aí nos últimos 14 dias o índice de mortes e de contaminação, eu ainda não tenho essa confiança, até porque eu sou toda cagada de doenças respiratórias, por mais que tenha a vacina, eu posso me contaminar, né? E aí, por ser grupo de risco, eu prefiro ficar em casa ainda, e aí o ano que vem, voltando, o ano que vem já vai ter um percentual quase total aí da galera vacinada, aí eu já tenho uma confiança maior. Nesse momento, ainda não tenho. E você, Círio? Também tenho um pouco de receio, até, tava vendo que alguns, algumas prefeituras vão liberar já o carnaval, eu acho que tá um pouco em cima, assim, não sei. E eu tenho um pouco de receio, eu tenho até uma certa fobia quando eu tô assistindo algum filme e mostra gente aglomerada, eu falo, cadê a máscara? Cadê a máscara? E é coisa antiga, né? Então, acho que mexeu muito comigo isso, eu vou ficar, acho que um bom tempo com medo, assim, com receio de ir em show mesmo, em aglomeração. Segui. Cara, eu acho que os locais, principalmente, mais fechados, né? Que são a maioria dos locais que a gente faz show, né? Casas de show fechada. Eu não acho que, né, esse ano seja seguro o suficiente, né? Pra fazer nada. Também, a gente também só optou por tocar e receber convites a partir do ano que vem, né? E, mas, ainda fica o meio assim, se a possibilidade de shows em a céu aberto, algumas coisas nesse sentido, como tá sendo feito bastante na Europa, eu tenho observado bastante, né? Principalmente a Adriessa já fez alguns shows lá com anticorpos e tudo mais. Então, é numa praça, é meio que a mesma aglomeração ou menos do que você pega no metrô pra ir trabalhar todo dia, né? Então, assim, a partir do momento que a população tá ok pra voltar pros escritórios e pra se aglomerar absurdamente num metrô lotado, né? Eu acho que acaba isso, né, indo também pra esse setor aí do entretenimento. Mas eu acho que, assim, as nossas bandas vão ser um pouco difíceis, né? Porque, assim, tocar na praça, tipo, não é muito o perfil. É muito mais um inferninho. E esses inferninhos, eu acho que eles vão ser os últimos a realmente voltarem e tal. Mas tem uma demanda reprimida gigante. Quando eu entrar, o cara vai, cara, é igual a galera comemorando até show do Coldplay. Os caras tão batendo pau. Bora no Coldplay. O cara quer qualquer roubada, assim. Olha pra cá, aqui no Vale, os inferninhos já estão tudo voltando. Já tava tendo show antes de liberar. A autorização mesmo pra voltar 100% é a partir do dia 1º agora, de novembro. Então, aí, o carnaval tá liberado todo o território do estado. Aí, enfim. É, eu concordo com isso que o Gui falou. Que, né? Que, como já voltou tudo, né? O comércio, o transporte público tá mais lotado do que nunca. E tal. Essa questão é bem relativa. Mas, assim, eu particularmente, Natália, indivíduo, assim, como eu sou toda cagada, eu tenho medinho, assim. Ainda anda de duas máscaras. Imagino que tem uma demanda reprimida muito grande. Por falar em demanda reprimida, vamos entrar em política e falar sobre ele, o nosso glorioso Ciro Gomes, que atacou o Lula, saiu falando coisas nababescas, falou que o Lula foi responsável e contribuiu pro golpe contra a Dilma. E também, depois, posteriormente, também atacou a Dilma. E aí? O que é começar? O Ciro. Ele se perdeu no personagem? O que rolou com o Ciro? Eu nunca confiei no Ciro. Todo mundo, quem me conhece aqui, sabe que eu sempre falei mal do Ciro. Só o paulistano, paulistano de classe média progressista, que é anti-Lula, que nunca gostou do Lula, e diante dessa loucura que a gente tá, do tipo, viu no Ciro uma figura, só ele, só ele abraçava o Ciro. Porque o restante do país, você vai falar com o pessoal mais ali do Ceará e tudo mais, o Lula não suporta esse cara. E aí? O Ciro perdeu a linha? Derreteu politicamente? Morreu? Quer começar, Ciro? É tão difícil isso, né? Porque tem muita gente que gosta muito do Ciro, né? Pelo menos aqui em São Paulo. Mas fora, eu entendo que não gostam e tudo mais. E eu acho que ele tá tentando entrar no jogo já da provocação desde muito cedo. Então, eu acho que ele já viu ali que o Lula vai ser o principal, alvo, né? Vai ser o principal concorrente dele. Provavelmente o Bolsonaro vai se dissolver aí no meio do caminho e ele já tá começando a trabalhar na campanha. E eu acho que essa é a ideia dele, né? Mas até ri um pouco, porque eu tinha visto uns memes falando que, na verdade, o Ciro não é de esquerda nem de direita, ele é ele. Ele é apenas ele. Ele só joga a favor dele, tá ligado? Eu acho meio curioso, assim, né? Porque ele não tem um posicionamento. E, se eu não me engano, ele era antigamente daquele partido PFL. Há muitos anos. É, ele é da antiga arena, pô. É. Ele é produto da antiga arena. Exatamente. Então, eu acho que muita gente talvez esqueça o passado dele, que muita gente também lá no Nordeste chama ele de coronel, né? Não pode falar que xenofobia, sabia? É. Mas o povo lá do próprio Nordeste não pode falar isso? O próprio pessoal do Nordeste fala que é. É porque é eles que falam isso. Não pode. Ah, é? É, segundo a esquerda revolucionária, xenofobia. Do próprio povo da própria terra dele, né? É, não pode. Não faz nenhum sentido isso. Enfim, é isso. Eu acho delicado e eu acho que o Ciro, ele tá correndo a favor dele mesmo. O partido dele é ele. Não é o Brasil, é ele. O Gui, você tem muito amigo cirista? Cara, eu tenho alguns, conheço algumas pessoas e tudo mais, que às vezes, num desespero, caem num conto do Ciro Gomes e se arrepende quase que instantaneamente depois do voto, né? Poucos minutos depois, o cara, puta, mano. Caralho, caindo no conto, né? Mas eu acho que é isso, assim. Ele já tá realmente fazendo aí a cama pra... Ele é mais um dos loucos que estão buscando essa tal dessa terceira via. Ele já quer... Como eu acho que ele tem uma associação e muitas pessoas entendem ele como um cara à esquerda, ele já quer se afastar do PT pra falar, ô, gente, considerem votar em mim, né? Na terceira via, que já, né? Depois vamos falar de outro candidato, mas já falou de nomes esdrúxulos. Oceano Huck, né? Então, é esse desespero que tá todo mundo entendendo que é pra onde muitos votos vão, que é nem Lula, nem Bolsonaro. e tão tentando filar essa boia, né? E se posicionar quem é o mais terceira via possível, né? Mas, assim, nesse meio vai ter um monte de candidato, que eu acho que alguns roubam votos que iriam pro Lula, né? E muitos roubam votos que iriam pro Bolsonaro, né? Então, nesse meio do caminho aí vai ficar aí, eu acho que rola esse embaralhado aí no meio, né? Ô, Nata, você que acompanhou as patadas de Dona Dilma Rousseff. Dilma, minha heroína, deu uma sapatada na cara que eu queria dar em várias pessoas. E falou que a única coisa que você arrepende foi de ter desprendido a amizade dela pra ele. Frases que eu queria ter falado pra certas pessoas. Mas eu, ao contrário dos colegas aí, já tô junto com o Dilma Rousseff. Acho que ele também não alcança um dígito de votos. Eu acho que ele, mais uma vez, como nas outras eleições, ele faz mais barulho do que qualquer outra coisa. E não acredito que o Bolsonaro vai se dissolver, porque no fracasso de alguma hipótese de terceira via fora do Ciro, porque o Ciro eu já nem considero ele terceira via, porque ele é muito fraco, né? No caso, se não for entrar o Datena, o Luciano Huck, esses outros nomes aí esdrúxulos que estão sendo cotados, eu acho que a direita descamba e a mídia neoliberal descamba pra apoiar o Bolsonaro de novo. Porque o Bolsonaro entrega a agenda neoliberal, né? É, eu boto fé que a galera vai tudo em peso no Bolsonaro. O Datena aí tá vindo forte. O Ciro é o Ciro. Ele é a figura perfeita pra tirar a vota do PT. E vamos continuar nessa draga aí. O Bolsonaro vai entregar tudo que a burguesia quer. E não à toa, ele tem dado desculpas incríveis, né? Com relação ao aumento da gasolina. A gasolina tá cada vez mais impraticável num país que é autossuficiente. Não sei se vocês, o Gui e a Ciro, não tem carro, mas são impactados de qualquer forma. Todos nós somos impactados pelo aumento da gasolina. Vocês acham que qualquer... Vamos colocar uma hipótese. O seu Lula chega em 2022 e ganha essa porra. Vocês acreditam em algum tipo de reversão? A gasolina veio pra ficar? Essa situação que a gente tá vivendo vai se estender a um longo prazo aí? Eu não acho. Eu acho que com certeza ele vai entrar com alguma política pra desonerar ou algo do tipo e vai diminuir a taxa um pouco, sim. Apesar de que a gente tem visto que o mundo inteiro tá tendo aumento de gasolina e tudo mais. Mas eu acho que ele vai entrar com alguma ação, sim, pra dar uma derrubada no valor. Porque ele sabe que a popularidade do presidente também depende bastante disso. Esse é um fator que mexe com muita coisa, com infraestrutura. Como a gente sabe, o Brasil não é um país que tem malha ferroviária grande. A gente depende muito das estradas, das vias. Então, esse é o tipo de pauta que pesa muito, sem contar a Petrobras e tudo mais. Então, eu acho que se a Petrobras não for privatizada até 2023, eu acho que vai ter alguma política, sim, pra derrubar os preços. Não muito, mas eu acho que vai ter uma queda de preço, sim. Eu espero que, pelo menos, reverta a forma de cobrança, né? Porque foi o... Não sei se foi o Bolsonaro ou se foi o Temer que mudou, né? Foi o Temer, né? Que fez a mudança. Porque esses tempos... Faz umas duas semanas, eu acho, os petroleiros fizeram uma ação pra provar que tem condições, sim, da gasolina ficar R$4,00 e o botijão de gás ficar... Nem lembro quanto, acho que R$60,00, assim. E aí teve fila quilométrica de galera pra comprar, sabe? Então, uma das coisas que influenciam muito, ok, o preço no mundo inteiro tá aumentando, mas a forma de cobrar a gasolina de acordo com o valor do dólar é um baita de um erro. É, eu concordo com a popularidade da medida, né? Mas eu tenho as minhas dúvidas com a questão Petrobras, né? Porque é algo que qualquer mexida ali, né? Pode ser muito, claro que popular, mas muito mal vista por muita gente, pode ser um alvo de ataque, né? Porque a Petrobras é uma ferida aberta dos governos aí do PT e tudo mais, que as pessoas vão ficar nesse desespero. Mas eu acho que realmente a gasolina tá se tornando algo impraticável, né? Eu acho que a gente tá beirando pro Mad Max daqui a pouco, né? É gente roubando gasolina de carro. Daqui a pouco é isso. Cara, eu não tinha... Já tá rolando, né? Dois litros de gasolina? Tá. Já tá rolando roubo de gasolina de carro. Eu vi um meme, um vídeo, alguma coisa do tipo que o cara roubou a gasolina de um carro. Não sei como ele fez isso, mas ele conseguiu, velho. É, você falou de roubo. Minha irmã tem comentado que o índice de violência de roubo de celular... O roubo de celular virou mato agora. Tipo, tão roubando muito celular, roubando muito carro, só estourou tudo, assim. Não, até tampa de bueiro, que elas são de bronze, né? São bem pesadas. Aqui onde eu moro, várias sumiram, velho. Caralho. Você caiu no buraco. Porque a galera roubou. Caralho, os fios de cobre de energia elétrica, direto que tá ok, que a maior parte da culpa de quando fica sem energia é da IDP, que é uma prestadora de merda. Privatizar mais pra vocês verem que merda que fica. Mas tá tendo bastante roubo de cabeamento, que o pessoal pega os fios de cobre, né? Pra revender. E o povo que achou, lembra das manifestações? Gasolina a R$3,00 de novo. Foi pra Disney. Dólar a dois, né? Dólar a um a um, lembra? Que tragédia, né? Não faz nem 10 anos. Olha a tragédia que a gente tá vivendo. Mas anota, essa semana aí vai ter no editorial da Globo falando sobre o aumento do índice de vendas de bicicletas e aluguel de bicicletas porque o brasileiro está mais saudável. Ah, sim. Nossa, claro. Não, o brasileiro não tem dinheiro pra pagar gasolina, o transporte público tá caro pra cacete. Aqui em São José, 5 conto, né? Tipo, ida e volta você gasta 10 reais. É, aqui em São Paulo eles estão dando uma segurada na taxa do metrô, mas, meu, pode ter certeza, 1º de janeiro já vai pro São Paulo. Com certeza. Ainda mais que eles seguraram aí desde o ano passado esse aumento, já prepara o bolso. Pois é. E até entrando ainda, continuando falando sobre o governo, eu queria aí que vocês comentassem, principalmente as colegas, sobre o veto da distribuição de absorventes aí feita pelo Bolsonaro. E foi a proposta que apareceu inexplicávelmente na câmera, não tinha conhecimento da proposta. Apareceu, ganhou muita força nas redes e tudo mais, e depois foi vetado. E o comentário sobre vocês, inclusive eu fiquei sabendo que foi até a Tabata Amaral que levou isso adiante. Eu queria uma opinião aí da senhora sobre essa situação. Olha, eu vou deixar para a Sirlene falar, mas porque ela tem um conhecimento um pouco maior sobre a questão da pobreza menstrual e tal, mas antes queria colocar também que o Bolsodória, de repente, captou essa pauta para fazer doações, para as meninas das escolas. Eu achei bem curioso. Mas esse... O gestor é foda. Esse aí, puta que pariu. Terrível. É isso que eu estou ouvindo. Mas deixa aí a fala com a Sirlene. Não, na verdade, é uma pauta que já existe há muito tempo, né? Eu, particularmente, soube disso em 2015, mais ou menos, mas por conta da pobreza menstrual para mulheres encarceradas. Mas tem uma grande demanda também de crianças, adolescentes, que deixam de ir à escola por conta da pobreza menstrual. É uma fase que é muito difícil, né? Você entrar na puberdade e você simplesmente não ter como ter uma higiene, acesso à higiene, sem contar o número de pessoas que agora cada vez mais vivem na rua. Então, é uma pauta que já é um pouco antiga, assim. Ela ganhou até as redes sociais há uns anos, né? Em 2015 mesmo, que eu lembro. Ela ganhou bastante pauta, bastante destaque, depois acabou saindo. Mas é uma pauta que sempre está dentro do movimento feminista, porque isso faz parte dos direitos humanos, né? Você ter acesso à higiene e tudo mais, à educação. E, querendo ou não, é uma coisa que barra essas meninas, essas crianças, essas mulheres, de ter saúde, de ter acesso à dignidade, na verdade. Então, é um assunto que mexe com muita gente. Até eu estava vendo que tem alguns parlamentares que nem são de esquerda, né? Que são de direita mesmo, e que estão se articulando, inclusive, para tentar fazer a derrubada desse veto. Eu vi várias senadoras falando sobre isso essa semana. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, que tem que ser levada adiante, que é a questão de direitos básicos, né? A pessoa não ter como se higienizar, ela não ter como se trocar. Algumas pessoas eu vejo que fazem uma discussão meio boba, falando que vai dar absorvente, absorvente gera mais lixo, só que a questão é que muitas dessas pessoas não têm acesso ao copinho menstrual lá. Você também precisa de higiene para ter aquilo, você precisa de água corrente e tudo mais. Então, para quem está numa situação muito precária de higiene, de pobreza, o absorvente é o ideal. E é uma pauta que mexe muito comigo, eu fico muito triste, até me emociono com esse assunto, porque você imagina uma criança não poder ir para a escola, uma adolescente não poder ir para a escola, não ir para a escola, por causa de uma coisa tão simples, né? E é consenso entre qualquer médico, entre todo mundo que faz a militância nessa questão, de que é necessário e que é urgente. Eu acredito que isso possa ser derrubado, veto sim, porque tem realmente muita gente em torno disso, até também por uma questão mercadológica, né? Porque as empresas que fazem vendas desses produtos vão estourar de vender para o governo, vai abrir edital e tudo mais. Aí é pelo Bolsonaro. É, exatamente. Mas aí a gente entra numa questão mais profunda também, porque eu não sei se isso vai ser liberado, por exemplo, as mulheres que estão realmente à margem ainda, que são as mulheres que estão encarceradas, né? Porque eu acredito que a sociedade seja um pouco contra isso, né? Tudo bem, dá para criança, para pessoa muito pobre, mas para quem está encarcerada, eles não enxergam como ser humano, né? Eles enxergam como sub-humano. Então é uma situação que é muito delicada, que acho que toda a sociedade tem que se envolver, não só quem é feminista, todo mundo, porque é muito triste você estar tirando a dignidade das pessoas, né? Cada vez mais. É isso. Desculpa um pouco de desabafo. Eu queria só fazer uma colocação também, que uma das ações que aproximou muito a população a simpatizar com a esquerda na Índia foi a distribuição de itens de higiene pessoal, como os absorventes. Caio, pode até falar um pouquinho sobre isso, que ele tem conhecimento bom. Teve uma época que... Bom, todo mundo sabe que eu trabalhei em uma época no Brasil de fato, tive contato com algumas pessoas muito ligadas à política, e em 2019 a gente recebeu o Vijay Prashad, que é um militante do Partido Comunista Indiano, é considerado intelectual e tudo mais, e ele comentou numa formação que um dos grandes feitos... é porque eu não sei como que é a distribuição do Estado indiano, são províncias... Eu não sei dizer ao certo como funciona isso na Índia, mas o governo onde o Partido Comunista Indiano ganhou, uma das primeiras ações que eles tiveram foi de distribuição de absorvente para a população feminina, né? Porque era uma situação muito precária, e a popularidade deles aumentou consideravelmente, uma série de coisas passaram a acontecer, e é uma coisa muito básica, assim, né? Muito básica. Sim, é um investimento baixo, né? De baixo retorno, que nem... Desculpa te interromper, mas eu acho que o Bolsonaro, ou alguém fez uma coisa, eu acho que foi a Damares, é vacina ou é absorvente, né? Ela falou... Só que, assim, é uma coisa que não tem o menor cabimento, porque, assim, as duas coisas são prioridade, na verdade, e, na verdade, o absorvente já é uma prioridade mais antiga, né? Que já deveria... É uma discussão que já deveria estar em pauta, já deveria estar acontecendo, porque você está limitando acesso à educação, você está limitando várias coisas. E num país como a gente vive hoje, em que a menstruação é um tabu, em que a sexualidade cada vez mais é um tabu, é muito difícil você mostrar que isso é uma coisa normal, faz parte do corpo, que é fisiológico, principalmente para as crianças, ainda mais em lares conservadores. Mas é um assunto muito delicado, a gente precisa urgente de algo, assim, concreto em relação a isso, né? E quem não... Quem puder ajudar, tem bastante gente... Eu sempre faço a campanha, sempre peço, tem bastante gente recolhendo, pode procurar na sua cidade. Aqui em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti está recolhendo absorventes para dar para a população de rua. E é isso. Enquanto isso, a gente vai enxugando o gelo como a gente pode, mas é um tema muito sensível, né? Gui, você esperava alguma coisa diferente do Bolsonaro? Ah, cara, eu acho que ele... não esperava nada diferente, assim, né? Mas eu acho que isso, né? Tocou muito as pessoas, né? Independente da... do lado, né? Político que a pessoa se encontra, a gente está falando de... de saúde pública, né? Quem... ninguém... por mais, assim, que bizarro que isso seja, ninguém sai com uma... com uma plaquinha menos educação, sabe? Menos saúde. Às vezes o cara... todas as pessoas reivindicam por mais saúde, por mais... e às vezes a gente acaba entrando aí nessas discussões que são... pô, a gente está falando do básico, né? Eu não... Infelizmente eu não esperava as coisas diferentes dele, assim, porque ele acaba extrapolando muitos níveis e até por isso que eu acho que muito da popularidade dele está se perdendo, né? Porque, assim, ele está saindo de ser um cara que é só autoritário, só entreguista, ele está saindo de ser um cara, assim, desumano, assim, sabe? E muitas das decisões que ele toma, toda a condução que ele tem com relação à pandemia, então é uma questão que, assim, extrapola ele, né, ele ser um cara de extrema-direita. É a questão dele ser... Tudo bem que é meio comum nesse espectro político, mas ele é um cara totalmente desumano, né? Então, isso que dá, né? Aliás, até... A gente vai sair de uma notícia ruim, né? Que é esse veto do Bolsonaro, mas tivemos duas relativas vitórias, mas em cima de injustiças, né? Teve o caso da mulher que foi presa por furtar miolo de refrigerante, que o STJ ordenou o habeas corpus, né? Dela e também a condenação dos militares que assassinaram um músico com mais de 60 tiros, se eu não me engano. Não, que mais de 60? Foi 200 e cacetada. A gente se achava que era 80 tiros, mas foi 200 e cacetada. Foi muito mais. Então, tivemos aí a condenação, que ainda cabe recurso. Até surpreendeu muita gente, né, a condenação desses e a expulsão, mas ainda cabe recurso. E o STJ aí libertando a mulher que furtou um miojo no refrigerante, o que é um absurdo a gente saber que ela foi presa por furtar um miojo em um refrigerante. É uma mulher moradora de rua e a gente sabe que, convenhamos, é por necessidade, por sobrevivência. É detalhe que ela tem cinco filhos, né? O que mais me choca foi terem chamado a polícia para ela, gente. É uma coisa tão... Ah, mas o pessoal não... Eu, quando vou ao mercado, não sei se vocês reparam aí, até compartilhar com o pessoal do chat, pode comentar, mas quando você entra em qualquer mercado hoje, os seguranças são quase agentes do BOP. Você pode ver que tem uma vestimenta quase da Força Nacional de Segurança e são vários distribuídos no corredor. Eles estão sempre alerta, exceto o Carrefour por conta das repercussões extremamente negativas dos assassinatos que tiveram dentro do Carrefour. O restante, você vê agentes de repressão, assim, que parecem um cara que saiu do BOP. Se tiver um caveirão na porta ali do Extra, não vou ver nenhuma normalidade. Sem contar... Desculpa, sem contar os relatos, né, dos amigos negros e negras de que não podem entrar no supermercado que o cara já cola aqui na tua orelha, né? Achando que você roubou alguma coisa. Meu Deus do céu! Então, você falou isso, eu lembrei também que essa semana teve a morte de um senhor que foi no açougue, aí ele reclamou do preço da carne e aí começou uma discussão com, acho que, não sei se era o dono ou se era a segurança que era do açougue, começou a discutir com ele e aí ele foi pra cima do cara, o senhor caiu, bateu a cabeça depois da agressão e morreu. Morreu porque reclamou da carne, do preço da carne. É... Esse é o Brasil que a gente vive. É, voltamos... Eu nunca imaginei parece meio espiritual, nunca pensei que... Vocês lembram do Notícias Populares? Parece que a gente voltou àquela época do Notícias Populares, né? Mas vivendo, né? Vivendo assim dentro das notícias, assim, uma desgraça tudo. Você não tem paz, assim, miséria aumentou, fome, é um negócio assustador, assim. O futuro diostópico é o presente na realidade, né? Pois é. E só... Eu queria fazer só um comentário sobre esses policiais que foram, né? Foram presos e tudo mais. Essa semana... Eles não foram presos, não. Só foram condenados. Só foram condenados. Eles vão aguardar em liberdade porque cabe recurso. Ah, entendi. Tá. É que essa semana também começou o julgamento dos policiais que mataram aquele garoto Guilherme em São Paulo que ele tinha 15 anos e mataram ele pelas costas. E o júri já liberou um deles, inocentou um deles, né? Que era um dos sargentos. São Paulo. Assim, né? Infelizmente, a gente ganha uma e perde muitas outras. Não tem jeito. São Paulo. Eu sempre vou falar isso. Eu não sei quem comentou que diminuiu a criminalidade em São Paulo porque agora os policiais usam a câmera e tudo mais e eu sempre falei vocês não têm noção do que são as cortes as cortes de justiça de São Paulo. São as mais reacionárias do país. São as piores. São as mais aqui é embaçado. Aqui é muito embaçado. É a terra do PSDB, né, gente? É a terra do PSDB, né? Os caras só se vestem de gestor de mais bonzinhos mais inteligentes eles só sabem sentar a mesa, né? Mas a política está aí, né? Tucanistão. E a gente ainda teve que lidar com vagabundo defendendo o PSDB nas manifestações. Parece que esquece o que é essa merda, né? É umas coisas assim absurdas. Agora vamos sair do posto de lamentação que a política a gente passa com o golzinho rebaixado na primeira marcha sofrendo. vamos falar sobre um caso que foi uma bola cantada do senhor Bruno Teixeira que é um grande fã grande fã de André Saurache especialista na André Saurache e inexplicavelmente ela deu um plot twist e de repente voltou para a prostituição que durou 48 horas e a internet explodiu e aí agora ela já voltou ela estava grávida já levantaram mil coisas que estava feito aborto que ela estava não sei o que foi encontrada num prostíbulo aí eu queria colocar para mim essa mina faz tudo de caso pensado é uma figura que traça porque não é possível ou as pessoas são muito loucas mesmo ela tem um problema assim psicológico nossa é difícil essa para muitos a vida dela convenhamos aí ó ela é uma pessoa ó vou fazer um ela surgiu como Miss Bumbum não é? hum isso surgiu como Miss Bumbum aí ela foi fazer aquele bagulho na perna na bunda na bunda do silicone mas acho que era na perna que deu ruim na perna deu trombose é que não é silicone é um outro procedimento mais barato que você injeta para aumentar os glúteos e aí ele pode descer para as suas pernas ou pode dar embolia pulmonar porque ele vai circulando no corpo exato aí ela teve esse período que ela ficou internada também bombou a mídia só falava dela a árvore o crente foi para o Universal lançou livro ganhou dinheiro e o caralho não sei o que aí ela casou aí ela largou a igreja aí engravidou e aí de repente ela voltou para a prostituição e agora voltou tipo assim o que eu fiquei pensando conversando até com o Bruno o grande consultor de subcelebridades eu pensei pô não é possível que não seja tudo pensado essas pessoas não vão tudo para ter mídia é difícil né ontem mesmo eu estava eu fui conversar com uma amiga a Ju a gente estava conversando sobre as mulheres fruta que fim levaram as mulheres frutas que fim levou as mulheres frutas verdade boa pauta e aí a gente descobriu que existe uma mulher que era a mulher seasa sim a mulher seasa era todas as frutas é isso? é a mulher abastecimento não é possível a mulher seasa e aí eu vi uma matéria em que fizeram um levantamento do que elas estão fazendo hoje porque surgiu a primeira que acho que era a mulher melancia que foi a que casou com o Naldo e disse que ele agredia ela mas depois disse que não agredia aquela conversa e aí a matéria foi apurar com uma por uma delas o que elas estão fazendo da vida e gente elas não estão mal elas são influencers tem umas aí que tem não sei quantos milhões de seguidores fazem várias publis tem uma que tem uma empresa de importação que é casada com um jogador do Corinthians não lembro o nome do jogador essa é a samambaia? não a melão mulher melão eu acho que é tem a moranguinho também tem moranguinho eu não lembro se é a moranguinho ou se é a melão é uma dessas duas eu acho que é a moranguinho e aí a matéria até foi além lembrou que em uma novela da Globo existia uma mulher fruta que a Ellen Roche fazia a mulher mangaba é verdade 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 mulher mangaba cara pode crer isso que eu chamo de jornalismo olha que apurou só a pessoa entendeu e eu não sei cara porque essas essas outras aí elas encontraram um nicho né e continuam ganhando dinheiro não deixaram de ser famosas nem nada então elas ficam mostrando aquele lifestyle de academia fazem vários publis por isso eu não sei se ela não quer fazer eu não consigo entender qual que é dela não sei eu acho que é um misto de desequilíbrio mesmo e querer aparecer porque a galera fica eu assisti pela primeira vez um episódio da Fazenda junto com o Caio que não foi nenhum episódio inteiro e é um negócio é uma necessidade de aparecer um maior do que o outro dessas sub-celebridades aí que aparecem que eu falei nossa eu não tenho o mínimo de interesse sobre isso você acha o que Gui é cara eu acho que eu concordo eu concordo com a Nata que assim é um pouco é um pouco de jogada e muito desequilíbrio psicológico e esses esses dois fatores unidos geram essa esse tipo de né de loucura né como dela aí né e de outras pessoas também que se perdem é que a história dela acaba virando um pouco meme né principalmente desse negócio ela fala que a Universal fez muito mal pra ela ela fala né dos problemas psicológicos dela e tal que não acho que deve ser mentira né mas ela alterna isso com o fato dela querer ser famosa de querer estar na mídia então imagina que se uma pessoa que está com as suas faculdades mentais em dia e é louca por por atenção já faz coisas né que a gente que a gente não entende imagina uma pessoa que não não está tão equilibrada né então acaba acontecendo né as mais mais loucas aventuras aí como a da nossa da nossa amiga aí que é o Bruno infelizmente não está aqui pra fazer os seus comentários abalizados mas espero que a gente tenha correspondido a altura aí mas eu anotei essa pauta é a mulher melancia tá que é a noiva do michel macê do jogador do corinthians ah não joga mais o corinthians verdade é verdade e tem informação sim a mulher melancia era do do creio todas praticamente todas elas eram do creio não é uma uma ia substituindo a outra né elas começaram ali nos anos 2000 e aí uma ia substituindo a outra a primeira foi a melancia depois foi a moranguinho logo depois da febre das pessoas a samambaia era do pânico ah é mas também tem a ver e que é logo depois da ascensão das alguma coisa do funk né que tinha a feiticeira que é a gaiola das popozudas a ninja do funk essas todas então assim isso é anos 90 e veio aí essa é a cena né a cena das do funk a cena das das mulheres fruta aí olha e aqui ó na matéria diz que a mulher maçã fez uma tatuagem da maçã pra se pra se auto homenagear e ela diz que ela era muito fã do steve jobs então quando ele veio ela fez uma maçã a maçã na Apple isso ah é uma maravilhosa eu vou eu vou anotar essa pauta pra falar com o Bruno por onde anda tipo um quadro igual do Milton Neves por onde anda é com as mulheres frutas ai senhor teve um grande foi um grande fenômeno aí no Brasil e por falar em fenômeno eu vou ter que falar desse fenômeno aqui que é da série round 6 e aí o que eu queria perguntar eu já vi já o Gui não não assistiu mas vai assistir depois não iremos dar spoiler você liga pra spoiler Gui? ah não ligo cara as vezes eu até gosto porque aí me economiza tipo pô já tem spoiler não vou ver ah mas você não viu pô me deram spoiler aí aí você aí mas aí você entra no assunto ali dá pra ver só pela rede social é igual o Big Brother gente eu não vi um episódio e sei que tudo tá acontecendo Fazenda você comenta Big Brother sem ver Big Brother porque você é influenciado pelas outras pessoas é verdade aí eu queria perguntar round 6 é considerada aí a série mais vista da história do Netflix os coreanos aí dispararam como os melhores produtores de conteúdo crítico dessa no século 21 que ganharam o Oscar lá com o Parasita e o round 6 aí bombou e é uma série muito boa hein olha crítica ferrenha aí se chamarmos nosso amigo em comum aqui invocando Daniel Castro aqui as pessoas não sabem quem ele é mas um dia ele vai aparecer ele é uma pessoa uma entidade misteriosa mas um dia ele aparecerá não tem redes sociais ele diz que achou um absurdo e que isso é fruto do imperialismo da Coreia do Sul que tá usando isso como propaganda contra a Coreia do Norte porque tem uma história de uma das menininhas lá né que ela é refugiada da Coreia do Norte né aí eu já discordo dele porque ele não prestou atenção ele não assistiu ele não assistiu ah tá não então agora eu vou meter um spoiler aqui quem não quer ouvir já sai da da transmissão gente a menina que ela é a refugiada ela se fudeu pra caralho na Coreia do Sul a ponto dela ter que deixar o irmão dela num orfanato porque ela não tinha condições dá dá a entender que ela estava na prostituição e ela era uma batedora de carteiras na realidade ela roubava carteiras e tem o outro ponto que teve um momento que perguntaram pra ela se valeu a pena ela ter desertado da Coreia do Norte pra viver na Coreia do Sul e ficar naquela situação aí o silêncio é a resposta né é impossível ser a favor da Coreia do Sul por mais desenvolvimentista que ela seja é uma série assim eu tô achando muito interessante o fenômeno da série não sei vocês é porque ao que parece as pessoas não entenderam a crítica por trás de Round 6 pelo menos é o que eu tô percebendo porque inclusive é igual é igual o Parasita né cara muita gente viu e simplesmente só viu né é só viu não entendeu a crítica Round 6 eu tava vendo um meme hoje vou tentar colocar aqui na edição de algum jeito já tô fazendo festa de aniversário do Round 6 com a boneca da batatinha cara cara apareceu pra mim já um anúncio eu vou te mandar isso se der pra colocar você coloca apareceu um anúncio aqui no Instagram você lembra da marmita do Round 6 agora você pode desfrutar dessa experiência na sua casa e tem um restaurante que fez a mesma marmita que é entregue pros participantes do jogo e tá vendendo isso os empreendedores que já estão metendo aprenda sete dicas de economia com Round 6 e sem contar que a galera de cinéfilo né os canais de Youtube estão fazendo análises muito rasas mas muito rasas eu não vi uma análise até dos canais que eu gosto fazendo uma análise decente sabe todo mundo coloca o personagem principal como se ele fosse um malandro sabe que ele não trabalhasse porque ele fosse dependente da mãe porque ele é vagabundo não porque ele foi demitido e não conseguiu mais emprego que tentou abrir um negócio próprio o negócio faliu e aí acabou numa condição de extrema miséria e que a maioria das pessoas que estavam naquela condição eram pessoas que não eram pessoas ruins efetivamente enfim a condição que elas foram colocadas condições materiais não ter recursos financeiros fez que elas fizeram acabou fazendo que elas fizessem coisas impensáveis essa é a crítica só que as pessoas estão falando que estão entendendo a série como nossa as pessoas ninguém presta todo mundo é individualista todo mundo vai matar o outro que não sei o que lá blá 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 um dos textos que eu vi assim que tinha um viés mais esquerda que dizia que a série desmascara a miséria em que a Coreia do Sul tem também tem uma uma miséria muito grande que ninguém fala né eles mostram todo aquele lado do K-pop e tal que é propaganda do governo né o governo acho que tem um ministério do K-pop ou algo do tipo é da cultura que fomenta o cinema é meio que um plano mesmo é um plano é como Hollywood mesmo um plano da Coreia do Sul né mostrar o lado oriental do planeta com a estética da Coreia então eles estavam falando que por um lado essa a série é legal por mostrar isso né que existem muitas pessoas que não que estão lá vivendo disso porque a giotagem na Coreia do Sul não é ilegal você pode ser a giota qualquer um pode ser a giota aquele termo lá que eles assinam de ceder a integridade física será que existe de verdade? talvez aquilo lá do que eu estava lendo é meio que eles usam como uma simbologia né não existe é porque na prática existe né se você não paga o giota ele te quebra se você não paga de novo ele te mata sinceramente ele vai precisar de um contrato né não sim precisa de um contrato eu não sei mas a sensação que eu fiquei primeiro você citou o governo realmente o governo sul-coreano ele tem uma Hollywood eles impulsionam a produção cultural dos sul-coreanos e o que me chama atenção é que a segunda grande terceira grande produção que eu vejo sul-coreana que são excelentes do ponto de vista técnico de roteiro e por aí vai mas que tem uma crítica muito forte e as pessoas não percebem essa crítica há uma crítica intrínseca ao capitalismo ao neoliberalismo a tudo eu vi inclusive uma crítica de uma coreana eu peguei dois canais coreanos brasileiros coreanos né e ela falou que mistificaram muito o papel do coreano falou do coreano malandro e coisa do tipo mas o que eu vejo e acho interessante é que são de tudo que eu acompanhei das produções sul-coreanas primeiro o parasita aí tem aquela outra série kingdom que é de zumbi acho que é kingdom é muito boa muito boa série tem uma crítica não é filme não kingdom é uma série ah é a série é uma série é uma série que é retratada tipo no período feudal e há uma crítica social fortíssima fortíssima é absurdo e essa tem uma crítica surreal assim tem vários pontos elementos personagens que você olha e fala assim puta que pariu esse personagem aqui é exatamente a figura neoliberal eu não vou ficar dando muito spoiler por favor se quiserem assistir mas tem os personagens corretos ali eu batei a série toda no segundo episódio nossa foi verdade no segundo episódio eu cantei todo o roteiro o que seria cada personagem cheguei no final eu acertei e a série me lembra muito o albergue assim a história do albergue e tudo mais tem muita gente que tá gostando mas porque tá falando que parece albergue jogos mortais eu acho que rola muito desse comportamento de manada assim todo mundo tá vendo eu vou ver o netflix ele é muito inteligente nisso nos marketings então acho que somam duas coisas toda essa produção do roteiro e a história ser boa e toda a máquina que é o netflix que eles têm muita inteligência por trás nada que o netflix lança é furado eles sabem exatamente onde eles estão atirando e tudo mais tanto que eles investem muito nessa inteligência mas o que eu acho que assim rola muito todo mundo é um pouco entediado e não aguenta ficar uma hora e meia escolhendo coisas então se tá todo mundo vendo esse round 6 eu vou chamar aquela pessoa vamos ver o round 6 lá em casa netflix ou não é então o negócio é mega denso sabe igual o parasita vou 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 num date vou levar vamos ver um parasita lá vai ser da hora uma pipoquinha vai dar ruim é pesado mas assim as pessoas só veem a parte que querem ver das coisas então o round 6 você pode ter uma visão totalmente rasa violência por violência assim como o parasita ah, mó legal aquele final é meio o cara é meio tarantino é sangue é doideira o cara o cara se resume a isso né e aí quem tende a entender um pouco mais um pouco mais a fundo mas eles conseguem fazer o conteúdo pra todo mundo pro cara que só quer ver qualquer coisa que tá todo mundo vendo e pra quem também tem essa questão da crítica eu acho que o parasita vai um pouco nessa onda também né então tem só mais duas colocações aqui a primeira é que Caio Augustus ficou muito mal depois de assistir ficou mal mal mesmo e o segundo ponto que eu queria colocar é que pra mim Netflix é a nova Hollywood assim na questão de propagação de propaganda ideológica né só que aí volta e meia eles colocam uma coisinha assim que tem crítica ao neoliberalismo pra dizer que são neutros mas na realidade a massa de conteúdo do Netflix é totalmente imperialista neoliberal e vender propaganda anticomunista é uma desgraça assim então eu tenho que fazer essas duas ponderações que deixa mal e que é só pra também aparecer aparecer neutralidade né é que falaram do que remete um pouco fizeram comparações com jogos vorazes jogos mortais esses filmes o albergue ele lembra pelo pano de fundo não pela violência eu quis dizer eu não vou dar spoiler porque pode ser se bem que olha quem assiste o albergue vai entender mais ou menos o porquê né então por essa questão eu achei que lembra um pouco porque o albergue é uma crítica a pessoas milionárias entediadas que não tem o que fazer né e ficou que o não vou entregamos mas é mais ou menos isso é isso né é isso é isso que se já entregou a série já até diante do desse aspecto da série e o que a Natália falou que eu fiquei mal é que assim eu sei de todos os processos históricos da humanidade a sociedade é violenta mesmo eu não não romantizo o papo de que é eu não não sou pacifista eu acho que o pau quebra mesmo vai ter um que morre vai ter que enfim todo o processo histórico ele é ele é ele é regado a muito sangue mas quando eu vejo essa essas produções é principalmente igual ao Round 6 que coloca é o trabalhador que tá ali exposto né porque os personagens são pessoas são pobres exceto um outro que é um falido e coisa do tipo é e eu vejo o enredo e como há a condução de tudo e eu sei que tudo aquilo que tá acontecendo em cima do enredo que tem o pano de fundo as questões materiais eu fico muito mal muito mal mesmo assim eu achei pesadíssima a série pesadíssima violenta mas de um nível assim porque não é nem a questão de todo mundo morrendo igual zumbi na porta no primeiro episódio do Batatinha não é isso todo mundo morre na porta tomando metralhadora não é isso que é o grande problema são as relações a violência das relações que me choca assim eu comento muito com com um amigo meu sobre os filmes de primeira guerra mundial eu tinha uma perspectiva sobre esses filmes hoje eu fico com o estômago embrulhado de ver filme de primeira guerra mundial aquela série Peaky Blinders logo depois que eu fiz uma formação eu fui assisti-la e a Peaky Blinders ela é pós-guerra pós-primeira guerra e a primeira guerra ela abre uma tragédia no meio da sociedade é uma tragédia assim coloca aquelas trabalhadoras é daí que você tem gangues e por aí vai e eu acho aquilo tudo muito triste tem aquele o cavalo de guerra não sei se vocês já viram esse filme um filme muito bom é do Steven Spielberg também é no meio da guerra eu vejo com o coração apertado assim puta isso tudo aconteceu colocando trabalhador pra morrer e eu vi o Round 6 eu falei assim caralho que bagulho pesado cara e o que me choca é ter festa de criança até o Round 6 cara porra da patatinha imagina que aguarde aguarde os licenciados lancheira não é aguarde vai ter o zominho mas vamos vamos colocar aí agora até me veio aqui na cabeça Família Dinossauro era uma baita crítica social e também ninguém tava nem aí se você olhar qualquer episódio de Família Dinossauro é é é muita crítica social ali muita muita tem um episódio clássico dos policiais que prendem um ladrão e ele não quer levar ele pra cadeia e ele explica pro ladrão que ele não deveria fazer isso que ele era um problema do sistema e tudo mais mas na época o Família Dinossauro vendeu horrores bonecos pra tudo quanto é lado lembra de lancheira puta que pariu mas tinha crítica social violentíssima por trás eu espero que o dia a galera tipo assim envelheça caralho eu fiz uma festa de aniversário do round 6 da batatinha que batava todo mundo mano a gente cara isso aí é o tchan dos anos 90 bicho a criança que não pediu a sandalinha do tchan o bambotchan a sandalinha da feiticeira da tiazinha que vinha com a máscarazinha chicotinho pô não dá é verdade mas ó em defesa dos anos 90 teve as meninas que meteu analisando essa cadeia Natália desculpa quero me lembrar de uma exposição do estado o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre e o motivo todo mundo já conhece que eu disse que passou o Rio de Marte desce foi maravilhoso grande crítica das meninas mas perto do que rolou do Silvio Santos à noite que colocava a criançada até as meninas pra dançar a boquinha da garrafa gente sem moralismo mas convenhamos não dá pra esperar com a plateia da Xuxa com a mulher cantando do Ana Short Dickman e a criançada batendo o pão muito louco é muita colônia isso espero que um dia a consciência evolua pra olhar essas palavras e falar assim gente vocês estão malucos o que é isso o Rambo o Rambo também era um super personagem o Rambo teve vários licenciamentos de hominho e tudo mais é normal então eu acho que a cada geração vai ter o seu Rambo vai ter o seu mas se for pensar toda a saga do Star Wars que é o que mais uma série de filmes que mais vende bonequinho tem crítica social também mas as pessoas enxergam o que elas querem enxergar como o Gui falou e o vilão é o mais vendido que é o Darth Vader é um tirano é um tirano o tirano é o mais vendido é muito louco é muito louco a gente encerrando aqui eu nem sei se eu vou 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 deixar essa pauta para para outro dia nós estamos adiantados aqui no não falamos de música quem teve de música interessante que agora vou dar a intro do que vai ser o próximo Drops é o eu olho o noticiário de canal de música inclusive eu vi chegou a mim o passarinho o passarinho chegou em mim e aí eu vi que tem tem pessoas que tem canais de música mas não tem tempo de ouvir bandas o que eu acho né como pode isso a pessoa como pode a pessoa ter um canal de música e não não falar de bandas não ouvir música falar de bandas você fala você não ouve mas tudo bem cada louco com a sua mania eu tenho entrado em site de música é só fofoca agora gente nossa tá horroroso só os clickbait tipo resgatando ou então resgatando matéria de 300 anos atrás ou então contando coisas da vida pessoal dos artistas agora falar efetivamente de música fazer uma resenha de um disco Gui quantas resenhas saíram do EP de vocês resenha mesmo a pessoa destrinchando fazendo faixa a faixa falando no disco não só publicando notícia release ah eu acho que foram no máximo umas duas ou três uma inclusive o mano amigo nosso lá da Eslovênia talvez eles tenham menos coisa pra fazer lá e mais tempo pra escutar música então ele eu acho que ele entrou mais a fundo mas eu concordo que eu acho assim o que tava rolando muito é que essas notícias né de fofoca elas são de mais fácil digestão e o cara vê lá tipo assim hoje a gente vive na era do micro conteúdo e a música ela não é um micro conteúdo mesmo a música mais curta como o Surra lançou um EP de várias músicas tem algumas menos de um minuto ela já é uma música ela não é um micro conteúdo você tem que parar um minuto pra escutar sendo que você pega áudios do WhatsApp de um minuto e coloca ele duas vezes mais rápido então a gente vive nessa era em que a música ela é um privilégio de quem pode parar estudar uma música né ou uma escolha que você tá fazendo aquilo em detrimento de outra coisa então eu acho que a música perde muito volta lá no começo da nossa conversa né da questão da uberização diminuição dos conteúdos e como a sociedade está se encaixando nos padrões por conta da rede social e dessa essa massa de informação que nós recebemos e é isso eu acho que o Raul já falava o povo quer ver sangue e o povo quer ver bunda então o cara quer ver tipo assim quer ver conteúdos é então quer ver conteúdos esdrúxulos de celebridades aí ah veja como tá não sei o que lá perdeu tudo aqueles clássicos como estão as mulheres frutas exatamente a melhor pauta desse Drops foi a questão da mulher fruta então assim a fofoca ela é edificante né então e ela precisa acontecer porque eu acho que é uma condição do ser humano o ser humano gosta de fofocar e de falar besteira e a música tem que pensar e pô pensar dá bom trabalho sabe ai gente mas eu acho muito triste porque os portais até mesmo os blogs sabe tipo a pessoa só tá compartilhando o release pronto de assessoria de imprensa um ou outro noticia alguma coisa escrevendo com as próprias palavras mas eu não vejo mais resenha sabe eu gostava muito de ver resenha tipo pra ver tipo ter uma curadoria do que que eu vou escutar o que que eu que eu vou ir atrás pra comprar um disco e tal né esse negócio que você falou desculpa te cortar e até esse negócio de copiar a resenha já rolou muito com a gente a gente manda e embaixo tinha tipo uma observação ah você tem acesso exclusivo se quiser ouvir antes tal 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 que a gente mandava pro aí o cara dava ctrl c na próxima ctrl v e não tirava na próxima a gente prometeu que a gente colocou uma receita de brigadeiro no meio no meio do limite ali e a gente vai mandar e vai ver os caras que vão vão colocar uma receita de brigadeiro é incrível falando pelo lado de quem trabalha com isso não com música mas trabalha que depende de cliques etc acho que desde que o jornalismo passou pra internet e tal muita coisa mudou principalmente depois das redes sociais é muito difícil você monetizar conteúdo dentro do jornalismo porque existem portais que vão fazer gratuitamente existe clipadora que vai chupinhar e vai passar o seu conteúdo pro cliente de graça então eu acho não é defesa tá mas é os portais eles fazem muito isso porque eles tem metas eu sei de um portal que eu não vou dar o nome mas é um portal muito grande que quando tá chegando o fim de mês e os cliques estão baixos eles tem que colocar na home as mulheres fruta tem que colocar gatinhos coisas bizarras porque eles tem uma meta de não sei quantos cliques milhões de cliques na home e eles precisam colocar essas coisas pra poder ter mostrar lá o relatório pro patrocinador então assim o jornalismo ele depende muito de patrocinadores né e não não teve uma uma inovação de negócio então pensando pelo lado do negócio em como manter o seu portal muitos acabam fazendo isso perdendo acabam fazendo mais quantidade de coisas com qualidade ruim copiando e colando release porque o cara não tem mais como a redação é minúscula ele precisa apurar ele não tem tempo de apurar ele simplesmente vai dar ctrl c ctrl v fazer uma resenha dá o trabalho do cacete vamos falar a verdade já falei pra Natália vou fazer uma resenha do manger vou mas já sei que eu vou ficar com raiva na hora que eu começar porque vai dar trabalho entendeu olha mas eu acho que é isso mas assim isso você está falando no âmbito da galera que é trabalha nessa área que é jornalista com profissão só que a gente está no nossa quem que está com eco aí é você mesmo pode continuar o que eu digo é até a mídia independente mesmo que a galera faz por paixão por gostar de estar na cena por gostar de escrever sobre som tipo blog sabe a galera que tem blog que gosta de resenhar ninguém mais faz uma resenha sabe isso daí eu acho isso complicado porque aí será que esses padrões da grande mídia musical está refletindo na mídia independente acho que sim acho que sim e conta muito isso que o Gui falou que a gente está no momento do micro conteúdo o que importa é o que ritou ritou e pronto não importa o trabalho analisar a música é uma coisa muito difícil você tem que parar você tem que escutar meu quantas vezes você não ouve uma música e depois de anos você ouve de novo e você pega uma coisa que você não tinha pego antes eu cansei de fazer isso até letra em português que eu cantava errada eu vou ver daqui os outros caralho não é açaí guardião zoom de besouro um anão não é anão é um imã então assim você acaba depois de um tempo vendo puta velho e é isso é micro conteúdo é rápido vambora e é isso eu vi uma falando sobre um jornalista musical mesmo eu ouvi um podcast do Pedro Antunes que ele era jornalista da Rolling Stones aí hoje ele está na é colonista da UOL e tal ele fez um tiktok pra ele falar de música porque é o que ele estava fazendo as pessoas prestarem atenção no que ele tem a fazer porque ele falou assim que por exemplo ele estava na na Rolling Stones quando ele entrou não estava tendo um milhão de acessos aí ele precisava bater seis milhões de acessos aí ele começou fazer esse lance de clickbait de hot news que o pessoal chama e isso daí é um tipo de conteúdo que segundo ele mesmo tem bastante acesso mas não é algo que prende o leitor né e ele está mais feliz assim no UOL porque ele tem tempo de pegar e fazer esse processo que você falou que ele falou que o Spotify dele melhores do ano né o mais ouvidos do ano é uma enganação porque quando ele vai escrever uma resenha ele fica tipo uma semana ouvindo a mesma música no repeat assim ouvindo pra caramba pra poder escrever algo real assim algo concreto e é esse tipo de jornalismo musical que eu sinto que falta pra caramba assim aí ele conseguiu transformar adaptar né essa forma que ele trabalhava pro TikTok eu achei interessante Caio vai ter dancinha dos novos sons do Desalmado no TikTok eu acho que cabem algumas coreografias e tudo mais sabe o que é curioso primeiro não vai ter dancinha mas até falando de hard news eu não sei aqui na mesa eu sou o mais velho né eu peguei eu sou o Senna eu vou falar pelo Senna ideologicamente a composição do Senna o Senna é a MTV cuspida sem dinheiro porque a minha não eu vou explicar porque a minha formação é toda minha formação musical é toda da MTV toda o meu gosto musical é todo da MTV e eu digo pelo seguinte eu sou o cara que veio do metal por conta do furo metal aí eu aprendi a ouvir rock por conta do lado B aí no lado B tinha o o indie no lado B tinha o gasto total que era mais alternativo eu aprendi a gostar do rap por conta dos racionais mas depois por conta do yo eu peguei a parte gringa eu sou fã de música eletrônica até hoje por conta do AMP da MTV entendeu aí do tipo a MTV por maiores problemas que tivesse de programação ela era riquíssima ela falava de histórias de bandas você tinha conteúdo musical às vezes aqui eu fiquei até pensando nesse papo de hard news que a gente tem que é só fofoca hoje às vezes a gente aqui no Senna todo mundo que tá aqui tenta fazer um conteúdo melhor mas não consegue porque a gente tem os nossos trabalhos né a gente trabalha mesmo pra ganhar dinheiro mas se 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 tivesse uma disposição tivesse como se dedicar integralmente ao Senna talvez os conteúdos fossem muito melhores e aí vai vir a contradição do momento atual que é o seguinte se a gente falou de resenha de CD a gente fez a tentativa numa época do do Flash Play que nada mais era do que os lançamentos do mês em um só quadro e a galera não 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 embalo eu tenho ainda a ideia de por exemplo passar a fazer resenha mesmo né pegar tipo condensar três meses de lançamentos pegar os principais e fazer resenha igual o BangerTV fez mesmo mas eu tenho certeza que serão os os quadros menos vistos assim o pessoal normalmente me acompanha quando eu mando no Instagram ouça isso aí vem um monte de gente falar comigo pô você deu essa indicação foda pra caralho vai se transformar em quadro e algo informativo igual Blasfêmia Blasfêmia é super informativo é super informativo e é do tipo assim eu fico pensando o que que é essa geração né cara porque é é tudo hard news não tem a parada tipo orgânica mesmo de querer entender as bandas os processos saber delas mesmo mas eu acho que isso é um imediato né é mas eu acho que isso era uma paixão de outra geração também né é eu eu não tive MTV porque aqui em São José não era aberto mas a minha formação foi com a TV Cultura com musicals com alto-falante até na TV Gazeta antes mesmo assim mais antiga tinha o Clipper com a a minha formação musical foi com base nessas propostas assim e se for pegar até o próprio Blasfêmia a gente tem o Fofocori lá que a gente traz as notícias né de música mas o o Momento Blasfêmia por exemplo é uma coisa que eu que eu busco bastante no alto-falante que era da Rede Minas na realidade só que transmitia na TV Cultura também é que tinha o é uma paixão que era do Baú que aí resgatava as histórias das bandas contava tipo as curiosidades e tal coisas que eu acho muito legais assim a minha base é é nessa porque eu tenho é essa pesquisa porque a minha criação foi nisso né e apesar de não ter sido o MTV mas esses programas Gastão Moreira o povo do alto-falante foram cruciais para eu ter o interesse em conhecer de música não só ouvir a música né e é outra geração mas é isso é outra geração eu acho que é um debate justamente porque nós não tínhamos acesso à internet facilmente né até quem tinha em casa era realmente difícil você conseguir baixar uma música tudo era mais difícil eu acho que a conquista pelo material é que chamava muito atenção porque se você chegasse para conversar com alguém e você mostrasse que você conhecia tal banda e falasse tal tal coisa todo mundo ia te respeitar hoje em dia se você chega se é um jovem chega e fala para os outros amigos isso todo mundo vai falar lá lá vem o palestrinha lá vem o palestrinha vai vir aqui perguntar qual que é o nome do pai do cara da banda então eu acho que é uma questão de paixão porque você tinha dificuldade para conseguir baixar você tinha dificuldade para conseguir comprar para ter acesso o zine que você pedia para o fulano de outro país de outra cidade mandar para você então acho que isso que você falou bate muito com a questão desculpa te interromper é uma questão da forma de consumo da música também porque o streaming deixou a música individual e naquela época sem saudosismo gente porque eu conheço eu fico muito mais feliz de poder ouvir um monte de bandas que eu nunca ouviria se fosse nos anos 90 e 2000 mas naquela época uma coisa que eu sinto muita falta que se perdeu é o consumo da música em coletivo por exemplo compartilhada compartilhada quando eu tinha lá meus 16 anos ia lá na casa do Marcelo levava meu videocassete e a fita VHS para copiar os shows os clipes as coisas que ele conseguiu gravar de outras pessoas e com o videocassete você tem que ficar passando para você copiar você ficava lá assistindo aí ficava tipo os amigos conversando assistindo o conteúdo musical no caso e trocando ideia ou então as mixtapes nossa eu cansei de dar presente para o outro gravar uma fitinha cassete com um monte coletâneas assim sei lá ai meu presente de aniversário fiz essa fita pensando em você tipo era algo legal assim ouvir ouvir pita cassete no carro no toca-fitas dos outros era algo tão legal que se perdeu e a geração atual que é mais individual com o streaming é perfeito porque é você no seu mundinho com a sua música e tanto que assim se a gente for parar para pensar o movimento punk em São Paulo e até no Brasil ele surge dessa forma não existiam bandas não existe acesso os caras iam na baratos e afins com uma fita gravavam ou alguém comprava o disco ia lá gravar você ia na casa do fulano e sexta-feira quem tinha mais discos botava lá a caixona para tocar e eles faziam um show vai um show que era playback a galera batendo jaqueta e isso foi uma coisa que se perdurou por 30 anos só que com a internet com redes sociais é muito difícil a gente conseguir imaginar dessa forma porque para o jovem é tudo muito instantâneo e é tanta informação que ele perde rápido o interesse ele perde muito rápido o interesse ele pode amar muito uma determinada pessoa mas amanhã ele já não ama mais então eu acho que ali a gente volta lá na conversa que o Gui falou de micro conteúdos entendeu é aquilo ali agora naquele momento já passou tanto que se você conversa com eles eles falam nossa você ainda ouvi isso nossa que ultrapassado tipo você ainda ouve Lady Gaga eu falo nossa pra mim Lady Gaga é recente é recente e é isso eles querem ouvir a não sei o que Rodrigo lá Olivia Rodrigo sei lá o nome dela Ok e o você vai passar a a sua carreira artística no TikTok sua carreira solo vai fazer um a música tudo de menos de um minuto dá hein é então na verdade a gente tem uma é então na verdade a gente tem uma ideia de fazer um EP todo focado em em micro conteúdos então vai ser tipo tudo meio tudo de 15 segundos né então pra caber 15 a 30 segundos agora agora a gente vai vai pensar nisso aí e eu acho que é isso tem gente que só conhece as pessoas começam a conhecer só fragmentos da música olha que loucura a música ela é um hit só naquele 15 segundos que a pessoa faz uma dança a pessoa faz alguma coisa então às vezes a pessoa nunca escutou eu conheço pessoas que nunca escutaram uma música inteira dessa música só escutou os 30 ou 15 segundos que é o corte que tá bombando né que tá hitando então vivemos um tempo muito louco mas eu acho que é isso é assim como o meu tio quando vocês estavam falando eu lembrei de uma história que o meu tio falou do CD ele era um cara que gravava muita fita e tinha essa questão a fita tinha uma questão de ela ir perdendo a qualidade né você ia perdendo 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 e você ia tipo assim daqui a alguns anos você não ia ter nada naquela fita você podia perder aquele conteúdo e aí quando começou a vir CD e as coisas que ele tinha os arquivos por mais primário que seja no computador olha o que ele falou nossa eu vou ter a mesma qualidade pra sempre eu não vou perder a qualidade olha a preocupação né que ele tinha era totalmente diferente ele tinha negócios que eles eram que eles iam sumindo com o tempo e aí ele falou que era muito legal ele ter acesso a um conteúdo né e uma música que nunca perderia a qualidade nesse aspecto eu não sou saudosista não porque eu tô com o seu tio é então sabe é muito legal isso mas esse negócio que você falou da música ser coletiva eu acho que é muito assim mas ainda é uma necessidade do ser humano as próprias playlists que ocorrem no Spotify as coisas só vão mudando eu vivo mandando música pra outras pessoas compartilhando o trabalho que o Caio faz de indicação de bandas as pessoas adoram isso as pessoas adoram compartilhar música só talvez os momentos que a gente não tem mais aquele momento legal de pô ir na casa de alguém ou ir em alguma coisa pra escutar um som né pô vamos aí escutar um som e tal então acho que isso é vamos voltar eu gosto quando a gente vai lá no Family Mob e o Caio geralmente está embriagado fazendo resenhas de som muito pertinentes eu sou pra gente encerrar até que já estouramos o tempo eu sou um eterno defensor de ouvir um álbum inteiro admiro sim as playlists a gente tem a playlist no próprio Sena mas eu sou a pessoa que não sou um assíduo leitor de livros já fui mais hoje não tanto mas pra mim um álbum é um livro e eu faço questão de ouvir um álbum nunca uma música um fragmento eu acho a ideia do fragmento muito bem colocada também sou um cara que por exemplo entendo o valor do vinil tem muita gente que ama vinil eu super entendo mas eu prefiro a qualidade do CD é uma hiper qualidade eu sou o cara que gosta de ver nuances e uma série de coisas mas ainda sou você sempre conservador no sentido de que é preciso sempre ter um álbum porque um álbum é é o ponto alto de qualquer banda qualquer cantor e tudo mais então pelo menos isso espero que não se perca mas do jeito que tá indo eu acho que vai virar só single alguma colocação final pra gente encerrar esse Drops eu tenho a minha colocação é que desde que assistiu o Round 6 Caio Augusto está muito triste e se acentuou com a chegada do seu aniversário que é segunda-feira dia 18 então todo mundo não vai cortar então todo mundo que estiver no chat já manda parabéns pra Caio Augusto deixa nos comentários mandem cerveja pra Caio pra ele ficar feliz voltar a ser feliz porque eu não aguento mais ser homem triste gente o Rock triste tá deixando o Caio muito triste não dá eu gosto do Caio feliz manda o boneco do Lula manda o pichuleco manda o pichuleco manda o pichuleco manda o pichuleco dele bem achei que você queria achei que você queria o boneco da batatinha frita 1, 2, 3 eu falei nessa casa isso é inexplicável nunca vou entender meu Deus manda um Zé Delivery aí pra Caio Augusto mas enfim minha consideração final é dar parabéns aí agora Caio tá completando 40 anos e espero que essa sua segunda metade da vida seja muito feliz tecnicamente estou indo pro pior é que eu olho tudo tecnicamente eu tenho 15 anos aí de de vida depois o bicho pega isso se a vida for 15 anos vai morrer em 55 tá maluco não mas sua avó tá com 90 e quantos 97 é porque minha avó só reclamou a vida inteira eu não reclamo se eu reclamasse igual minha avó o esporte da minha avó é reclamar se fosse o esporte olímpico ela seria tipo o Michael Phelps da reclamação ia ter medalha e medalha que a vida dela é reclamar agora vocês adivinham porque que o Caio gosta de mim porque parece com a vadeira o esporte da Natália reclamando eu conheci ela reclamando quando você vai namorar uma pessoa que acorda de manhã e te manda mensagem ah tô com rinite tá caindo ranho aqui tô morrendo parece minha avó puta tô apaixonado por ela coisa da vida bom gente vamos encerrar as considerações dos camaradas sem considerações sem considerações sem considerações também muito obrigada ouçam nós parabéns pro Caio aí né não é nada 40 anos pô que bosta ouçam mais discos façam isso que é o mais importante da vida ouvir música beleza até a próxima galera é nóis final do mês tem mais drops aí eu vou te dar